Música Durante o reinado de Luís XIV, o Rei Sol, a França viveu um dos seus tempos mais gloriosos. O seu poder e influência era conhecido de sobra, e não somente em toda a Europa. Muitos países do mundo inteiro queriam ter boas relações com a França. Pelo Palácio de Versalhes, passaram embaixadas de muitos lugares longínquos. Um certo dia, os embaixadores de Iscine, um reino localizado entre atual Gana e Costa do Marfim, foram recebidos no palácio e ofereceram ao Rei Sol, entre muitos outros presentes, um escravo pigmeu. Essa é uma das versões de como Nabu chegou ao Palácio de Versalhes. A outra versão é que o Duque de Beaufort o comprou durante uma das suas viagens à África, e o presenteou ao monarca Luís XIV. Seja de uma forma ou de outra, o certo era que Luís XIV não sabia o que fazer com esse presente. Então ele pensou que a melhor coisa seria entregá-lo à sua esposa Maria Teresa da Espanha. Ela era filha de Felipe IV da Espanha, e era bem sabido que a corte espanhola adorava ter anões e outras pessoas com deficiências físicas ou mentais para diversão e entretenimento. Eles eram conhecidos como gente do prazer na corte espanhola. E ainda que Nabu era um jovem pigmeu saudável, foi presenteado por ser diferente, despertava curiosidade, pequeno como um anão e de pele negra. A relação conjugal entre Luís XIV e Maria Teresa era fria e distante. Se limitava a algumas poucas visitas do Rei aos aposentos da Rainha, com o objetivo de gerar herdeiros à coroa. Quando o Rei deu o pigmeu de presente para Maria Teresa, ela ficou muito feliz. Em primeiro lugar, porque ela sentiu que o Rei pensava nela, já que ele sempre a ignorava completamente, sempre dando mais atenção às suas amantes do que a ela. Além disso, fazia pouco tempo que ela tinha perdido a sua última filha, Ana Isabel, com apenas um mês de idade. A rainha era uma mulher muito religiosa e pouco participava da vida social na corte de Versalhes. Ela sempre estava com seu secto, e a chegada daquele pigmeu trouxe muita alegria para todos. A principal obrigação dele na corte era a de alegrar a rainha, coisa que ele conseguiu fazer com muita facilidade, já que ele era um rapaz muito alegre, divertido e brincalhão. E depois da sua chegada, havia muita alegria nos aposentos da rainha, tanto para ela quanto para suas damas. A rainha foi melhorando da sua depressão, e muitas vezes foi possível vê-la passeando pelos jardins de Versalhes, sempre acompanhada de Nabu e suas damas. A corte rapidamente observou aquilo, e inclusive virou moda, já que outras damas da corte começaram a copiar a rainha e arrumaram os seus próprios páginas. A amizade entre a rainha e Nabu era muito sincera. Os dois eram estrangeiros, e sempre compartilhavam histórias da sua terra natal. A rainha gostava tanto daquele pigmeu, que mandou que colocassem uma cama pequena ao lado da sua, para que Nabu sempre estivesse ao seu lado. Tudo ia bem, até que a rainha ficou grávida, e no dia 16 de novembro de 1664, ela entrou em trabalho de parto. Como era de praxe na corte francesa, o nascimento de um delfim era um ato público, e portanto, estavam ali médicos, enfermeiras, damas, toda a família real, nobres da corte, e quem mais quisesse assistir esse grande acontecimento. Finalmente, Maria Tereza deu à luz uma menina, porém, ao vê-la, todos se escandalizaram, já que a recém-nascida tinha a pele escura, com feições mouriscas. Ana Maria de Orleans, duquesa de Montpecie, escreveu assim nas suas memórias. O irmão do rei me contou como o parto da rainha foi difícil, como seu primeiro capelão havia desmaiado de tristeza, e o príncipe e todas as pessoas com ele riram da cara que a rainha fez, quando viu que a filha que teve parecia com um pequeno mouro que o senhor de Buffó trouxera, que era muito bonito, e que sempre estava com a rainha. Diante de tamanha surpresa, apareceram explicações de todo tipo. Uma delas era a de que, durante a gravidez, ela havia comido muitas azeitonas pretas vindas da Espanha. Outra possibilidade é de que a menina tenha puxado aos parentes da casa Médici, fortemente enraizada na família real francesa, e com vários membros de pele morena. A ciência hoje explicaria que a criança teria nascido com cianose, que é quando a pele escurece devido a má oxigenação do sangue. O rei, os médicos e o clero se reúnem para ver o que fazer. Nabu desapareceu misteriosamente. Não se sabe com certeza o que aconteceu com ele. Alguns dizem que ele foi enviado a outra corte. Outra versão é que ele foi dado a uma trupe de artistas ambulantes. Também se comentou que ele tenha sido assassinado por ter engravidado a rainha, e inclusive chegou-se a comentar que Nabu era o misterioso homem da máscara de ferro na prisão da Bastilha. 48 dias após o nascimento da menina que recebeu o nome de Maria Ana, foi anunciado que ela havia morto. Esse episódio deu início a um dos boatos mais escandalosos da corte de Versalhes na época, já que todos preferiam acreditar na versão de que a rainha tenha se divertido além da conta com seu querido Nabu. Muitos historiadores não apoiam essa possibilidade, porque a rainha era uma religiosa fervorosa e nunca trairia o rei dessa forma. Com a morte da filha e os sumiços do seu amigo, ela entrou em uma profunda tristeza até o final da sua vida em julho de 1683. Como se não bastasse a ideia de que a rainha tenha traído o grande rei Sol, Luís XIV, com um escravo pigmeu, eis que surge um novo fato que fortalece ainda mais essa teoria. Esta pintura de 1695, e que atualmente pode ser vista na biblioteca de Santa Genoveva, no bairro latino de Paris, levantou muitas suspeitas. Trata-se da freira Luísa Maria Tereza, que chegou ao convento Beneditino Moret, quando ainda era bebê, em 1664. Poderia ser a filha da rainha e do pigmeu? As várias visitas ao convento de membros da realeza, incluindo a própria Maria Tereza, e duas cartas, nas quais o rei Luís XIV concede uma pensão de 250 libras ao convento, e uma pensão à própria freira de 300 libras, somente serviu para aumentar ainda mais as suspeitas. Pode ser que Maria Ana fosse realmente filha de Luís XIV, e que a freira do convento de Moret não tenha nada que ver com essa história. O certo é que todos esses acontecimentos serviram para alimentar durante um bom tempo as fofocas da frívola e ociosa corte de Versalhes. 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 E ociosa corte de Versalhes.